Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, bora aqui, bora ver a nossa casa, se você não viu o vídeo anterior, a gente ficou pesquisando, 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 quase compramos em outro lugar, e agora a gente comprou aqui perto dessas folhinhas verdes, tá ligado? folhinha verde, cabelinho verde, tudo verde, e eu não sei não, mas eu acho que minha casa também tem folha verde, vamos subir lá, eu não vi essa casa ainda não, vamos ver pela primeira vez, vamos ver como é que é, vamos aqui, já tem uma plantinha do demo aqui, olha só, tem aquela plantinha aqui, esse pessoal aí que usa, já tá vendo, já tá com os dentes trincando aí, querendo essa porra, vamos mostrar aqui dentro, vamos ver como é que é, o que que é isso, mano, olha só esse fogãozinho, pá, mais um, pedra proibida, quer dizer, é proibida, né, não sei, não sei, tem gente que fala que não, mas tem gente que é, sei lá, mano, tem uma TVzona aqui, se liga, TVzona, pegar, deixa eu ver, 250kg no inventário, dá pra gente colocar alguma coisa, olha a nossa TVzona, tiozão, caralho, olha essa camona aqui, comona é foda, essa camona aqui, camona gigante, aqui nós temos o nosso guarda-roupa, e aqui, mano, era pra ter uma parada pra gente poder comprar alguma coisa pra comer, cara, porra, eu lembro que tinha algum gatinha, velho, era em outro servidor, mano, não tem essa aqui, essa aqui não tem opção de comprar, mano, de boa, já demos uma olhada ali na casa, vamos ver aqui em cima, cara, vamos ver aqui em cima como é que tá a casa, olha essa visão que a gente tem, olha isso, a fogueirinha aqui, só fazer um churrasquinho de noite, olha a visão que a gente tem da favela, mais pézinho da criança aqui, olha o tanto de pé que tem aqui, mano, cê é louco, hein, mano, esses pé aqui já tava quando eu comprei, cês tão ligados, não foi o que eu plantei, não, depois a gente tem que ver o que a gente pode fazer com esse pézinho, velho, cara, eu vou vir aqui na casa do vizinho aqui, só pra dar uma conferida, mano, a gente já tá na favela, tudo pertinho, tomara que ele não esteja aqui, senão ele vai querer meter bala em mim, velho, só dar uma conferida aqui, mano, se o dele dá pra comprar, deixa eu ver, acho que não dá não, mano, dá não, dá não, tranquilo, só queria só dar uma conferida se dá pra comprar, senão ia... Acho que essa casa não tem nem morador, né, aí, mano, se liga a visão que a gente tem dessa casa, tio, olha a altura que a gente tá, mano, eu comprei a casa aqui, só que eu tenho que falar com os caras da favela também, né, velho, que eu tô aqui agora, né, depois eu chego aqui do lado, os caras tomam susto, pô, é, lógico que eles vão me reconhecer, né, já fui da milícia, mas eu vou falar pra eles que eu saí dessa porra, E eu só quero só dormir aqui, mano, só quero dormir aqui de boa, e ficar andando aí, tranquilamente, na favela, onde eu nasci, é, e poder me... É, mano, gostei, gostei da casinha aqui, de boa, deixa eu ver uma coisa aqui, você vê que ela não é bugada, não tem aquela água chata do caramba, vocês lembram? Aquela porcaria daquela água, aqui eu posso andar em qualquer lugar, ó, Porra, ficou muito top, mano, olha essa visão que a gente tem da janela, mano, primeira pessoa aqui, se liga, tio, dá pra ver tudo, mano, ó, pedacinho da favela ali, tem mais casa aqui embaixo, caixa d'água, gostei demais, velho, eu gostei demais, agora o que a gente vai fazer? A gente vai descer lá, a gente vai descer, a gente vai lá tentar comprar aquela moto que eu falei, mano, rapaz, mas tem muita verdinha aqui, hein, velho, Tem muita verdinha aqui, vocês devem estar vendo aqueles 3.600, mano, tinha aqui no meu inventário, velho, na minha mochila, 3.600 reais que eu tinha esquecido de botar ali na minha carteira, aí eu coloquei, Bora descer, bora se já tiver alguém aqui, eu vou falar que eu comprei uma casa ali em cima, né, bora lhe falar com os caras, creio que não tem ninguém aqui, né, eu passei por aqui e não tinha ninguém, Mas vai que tem, vai que tem, vai que tem, vai que tem um olheiro aqui, daqui a pouco essa porra vai querer meter uma bala em mim aqui, tranquilão, tranquilão, Pessoal que fica perguntando que servidor que eu jogo, mano, todo servidor que eu jogo, só você olhar pra cima, cara, os caras mesmo botam o nome do servidor ali em cima, olha lá, ó, ai, 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 vira não, vira não, vira não, vira não, vira não, Ah, você tá de brincadeira que aconteceu isso, mano, você tá de brincadeira que aconteceu essa porra, velho, ah, velho, e agora, mano? Ai, que porcaria que aconteceu, mano, puta que pariu, velho, só acontece comigo, mano, essas paradas, velho, não tem como, tipo, será que a gente não consegue desvirar isso aqui, não, velho? Não dá, mano, porra, vou ter que mandar um tweet aqui, velho, pra ver se alguém da favela me ajuda, velho, será que não tem ninguém aqui? Alô, alguém aí, alô, 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 ó, tô recebendo pagamento, pelo menos tá entrando pagamento, Porra, vou ter que chamar um mecânico, velho, não tem como, ah, caralho, velho, será que tem mecânico? Cadê mecânico? Chamei, vamos ver se vem Você chamou a mecânico? Aguarde no local Nenhum mecânico, de boa De boa, de boa, de boa, agora também não tem ninguém na favela Eu estou o que? Eu estou com a pé, né? Eu estou a pé, certamente eu estou a pé, mano, vou ter que chamar a porcaria de um Uber, mano Brincadeira, velho Consegui fazer uma proeza Vamos ver aqui no telefone Serviços Táxi Não tem Uber, não? Táxi é caro, mano Chamei um táxi, deixa eu ver se vem Táxi a caminho, mano Ai, meu Deus do céu, deixa eu trancar pelo menos esse carro Opa, tranquilo? Tranquilo, mano? Cara, olha o que eu consegui fazer, mano Consegui tombar a porra da minha Kombi, velho Chamei um mecânico e ninguém veio, mano Caraca Me leva lá na cidade, mano Eu vou... Bora lá, bora lá Vou registrar lá no mecânico, pra ele vir pegar minha Kombi depois Me leva lá na... Na garagem, é? Me leva lá na concessionária Beleza Vai ficar quanto aí, mano? 300 conto aí, rapaz Quanto? 300 Você tá querendo comprar outra moto? Ah, rapaz Essa moto aqui foi 3 mil, rapaz Queria 300 reais Então, você tava cobrando 10% da moto É, rapaz Sabe como é que é, né, rapaz Não sei como é que é, não Mas é que você tá me roubando Mas vai lá Eu sei que deu o preço, né Mas eu vou reclamar no aplicativo Vou dar só uma estrelinha pra você, velho E eu tô ligado que você é do 99, aí É, rapaz A gente fala na caramba mesmo Porque, porra, 300 não é 300, não é 300, não, tipo Cara, o cara pagou 3 mil nessa moto aqui, mano Essa aqui já não sai Complicado, né, rapaz A gente pega uma carona de vez em quando, sabe? É, uma caroninha seria boa Passageiro aí 300 contas é tenso Tá de boa Se você ficar a pé lá naquela favela lá Muito perigoso É, rapaz Belo coletinho, mano Essa coletinha é seu, hein Tá um pouquinho sujo, mas tá de boa É, o melhor coletinho do aplicativo aqui É, rapaz Não tinha nenhuma, tem nenhuma balinha debaixo desse banco, não? Uma balinha, uma água Ih, rapaz, não tem não, rapaz Em breve vai ter, hein É na concessionária, irmão Aqui é a garagem, eu acho É a garagem, aqui na concessionária, né? Eu quero ir na concessionária Ixi, já quebrou a parada do cara Vaza, vaza Ele vai cobrar de você Ih, rapaz Tá, é louco, tio Ih, a puma tá falhando aqui Mas bora embora Vai lá, vai lá, mano Deixa falhar não, mano Deixa falhar não, deixa falhar não Vai embora Vai, vai, vai Vai que vai, vai que vai Aí, tá chegando, tá chegando Aí, aí Boa, boa Calma que eu vou te passar os 300 aqui, mano Caralho, foi o mais caro que eu já vi, velho 300 conto, velho Vou pagar 10% Valeu, aí, mano Dá pra você pagar 10% da moto, lá Falou Aí, mano, aquele cara ali me cobrou 300 conto, velho Pra me levar por um quilômetro, tio Cuidado com esses taxistas desgraçados aí, mano É, moto táxi, né? É, moto táxi, mano Cadê a moto, mano? A moto é aqui Vamos ver que é aquela moto Comprar Quanto que ela tá, mano? Não sei como é que é o nome dela Acho que é essa aqui, ó Fazer 250 cilindradas Eu acho que é essa, mano Vamos dar uma olhada aqui Ih, rapaz Cadê aquela... Será que é a XT, mano? Só? Gente, é a XT, mano É a XT Será que a gente tem dia pra combar a XT? A XT tá 30k, mano Será que a gente já pega uma XT, mano? A XT já dá pra subir lá, velho XT sobe Calma aí A gente vai ter que ir lá no banco Dar uma olhada Pra ver se a gente já já pode pegar essa XT, velho E eu queria ela mesmo, hein Pô, depois tem que pagar o mecânico Pra trazer minha Kombi ainda, velho Caralho Como é que eu vou trabalhar depois com a Kombi, mano? Deixa eu ver quanto que eu tenho no banco Que eu não faço ideia, mano Só indo lá no banco pra ver, velho Deixa eu comer uma parada aqui Antes que, né? Aconteça algo Comer Beber Pô, essa aguinha não deu em nada, hein, mano Não vi descer nada ali, velho Vambora, vambora E aí, irmão Conseguiu comprar lá o que você queria? Consegui Comprei uma Kombizinha pra pegar diamante Pode crer, mano Isso aí Eu tô querendo comprar uma XT aqui, mano E a polícia aí, ó XT é boa, mano XT é boa, XT é massa, mano Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar XT Tomara que eu tenha Olha, eu tenho dinheiro pra comprar XT Então, vou pegar aqui Então, vou pegar aqui 26.700, mano A gente vai ficar certinho Com 30.000, mano Agora sim, tio Agora sim Agora a criança vai Vai entrar no meu Minha garagezinha, mano Vou lá pegar minha XTzinha Ó, aquele cara ali Que deve ser o taxista que cobra Um milhão Pô, que taxista é esse? Dando no grau, mano É foda Ainda bem que não tem passageiro, né? Eu vou dar uma estrelinha só pro cara que me trouxe aqui, mano O cara cobou 300 conto, tio Nem Nem é final de semana Mas não era táxi Era um táxi Mas é 99, porra Ah, tá 99 É, 99 táxi O aplicativo Deixa ele, mano Deixa ele Melhor o Uber, né? É, mas eu não achei Meu celular tá sem Uber Acho que ele não conseguiu instalar, mano Tá com problema Deixa eu ver aqui Consegui pegar aqui Ah, vou comprar minha XT Pegar minha Com bizona Minha XT Cadê minha XTzinha? Cadê ela? Tem DC Desse 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 Com o abraço Sim Agora a gente tem XT Aí sim Agora sim, tio Agora o balu ficou doido, hein? Agora sim Agora Só dar uma tunada dela Que vai ficar bem boa Sim, sim Trocar a cor Mas primeiro Tem que fazer um trampo aí Porque eu tô sem money Agora foi tudo Caralho Queria sair pela porta já É, eu tenho que fazer a carteira Fazer a carteira aí, hein? A carteira já tem já De boa Quanto que tá custando a carteira Pra fazer? Cara 2.500? A carteira de moto e coisa junto Moto e carro Tá 2.300, eu acho Tudo Ah, valeu, valeu Valeu, mano Vou lá fazer Ô, louco O cara já pegou Uma ninja, velho Tá aí De motona nova É nóis É nóis Eu também Essa XTzinha, mano Que isso Caralho Vou até dar uma testada Nessa XT agora, hein? Ó Que isso Mas não tem a polícia aqui Nossa, a polícia ali Polícia ali Polícia ali Polícia ali Calma, calma Para aí Você não viu nada Você não viu nada Foi esse trouxa aí na sua frente Que bateu Calma Isso Chega nele Enquadra ele Enquadra ele Isso Enquadra ele Toma um Taser Caralho Tomou de um Taser Se liga naquilo ali Mano Ó O cara mirando já Para ele É isso aí Fica nesse cara aí Tio Eu não tenho culpa De nada Eu não fiz nada Tranquilão Vai, Tia Zan Vai, isso Porra Esse sinal não abre não, mano Quadra ele aí Fica de boa, mano Caralho O cara tomou de um Taser, mano Meu Deus do céu Olha isso aqui Eu vou chamar o mecão Tem mecânico Tem mecânico Esse carro aqui é de mecânico, mano Eu vou encostar aqui Deixa ele virar Vou encostar aqui Vou mandar ele ir lá pegar minha Kombi, cara Vou mandar ele pegar minha Kombi Deixa aqui O MXT Deixa eu trancar aqui, né Porque aí vocês estão ligados, né Veículo Trancar Será que tem mecânico já? Vou dar uma chamada aqui Chamar o mecânico Tá achando que não tem mecânico não, hein, mano O cara deixou aquele carro ali à toa, mano Não tem mecânico nenhum, não, velho Deixa eu pegar aqui minha motinha E guardar lá na garagem Que a gente vai ter que tunar ela Gastar, comprar, quer dizer É fazer um trampo, né Travar, destravar Fazer um trampinho Pegar um dinheiro E aí dá uma equipada nela Dá uma cozinha diferente E aí a bichinha vai cantar, mano No próximo vídeo a gente vai ter que Trampar E aí a gente já muda algumas coisinhas na moto, mano Aí já dá até pra testar lá na casa Se vai subir de boa Mas antes a gente tem que falar com o pessoal lá da favela, né Que o cara tá tomando a bordada ali, tio Se liga Aí, ó Foi dois vídeos produtivos, hein Um a gente vai comprar a casa Agora a gente vai comprar a XT De boa, mano Aí no próximo a gente faz um trampinho Pra eu pegar dinheiro O policial também não pra mim, mano Abaça a arma aí, mano O cara é louco apontando arma pro cidadão ali Tá com o SAMU, mano O cara apontou arma, velho Nossa, tô com vontade de esticar essa moto Eu não vou esticar agora, não Vou deixar pro próximo vídeo Que a gente já vai testar ela A gente não vai trampar com ela, né Que eu tenho que chamar o mecânico pra pegar minha moto lá, velho Minha moto, meu carro A polícia tá longe Deixa eu ver se alguém aqui é mecânico, mano Ih, rapaz, tem um cara caindo aqui, mano Acho que não tá reagindo, ó Tô morto não Pode ser o cara aí, mano Tá exagerado Mas o que aconteceu aí, então? Ninguém entendeu, ninguém entendeu O cara tá deitado aí Passando mal com a arma na mão Ninguém sabe o que Essa GoPro aí, cara Tô fazendo o motovlog, é? Eu não tenho GoPro aqui não, mano Ah, porra Essa aqui, ó Aí, tá enchendo bem, hein Caraca, se tem GoPro, tá bem escondidinho E aí com os possuídos? Ah, porra, aqui, ó Guardei aqui o carro A motinha Ah, relaxa Ih, rapaz, o que aconteceu com o cidadão aí, mano? Não sei o que aconteceu comigo não Não sei o que aconteceu comigo não Ih, Samu, tá achando aí que ele tá com fome, Samu É, eu vou dar aqui uma dose de abricu, tá bom? Vou pedir só a sua RG O senhor gostaria que eu informasse a sua família aí que o senhor passou mal Mas essa parada não deixa viciado não, Samu Tá tranquilo Não é melhor tirar essa absurda não? Deixa, pior que deixa Por isso que eu uso só do Samu aqui Ih, rapaz Uma dose de abricu Pro alemão Alemão, você quer que eu avise a sua família ou tá tudo bem? Tá tudo bem, Samu Tá tudo bem Tranquilo Qualquer tontura aí Efeito colateral O senhor pode me procurar, tá bom? Ir lá no hospital Só pegar o telefone De escala 9-2 Tranquilo? Ok, ok Tenha um bom ano novo aí pro senhor, viu? Mas afinal, o que aconteceu? Não faço ideia, mano Será que o cara aí tá bem agora Não, então Aqui a... Parece que foi a pressão dele que deu uma caidinha, né? É por causa do sol, o sol tá muito forte Mas acho que já tá... O cara tava com a arma na mão É, então É, então Tem ninguém pra que essa arma aí É, mano Precisa andar armada aí não, né? Tá na Codre Vou te dar uma dica, mano Pega essa arma Vai andando aqui nessa reta aqui, véi E vai reto E passa aí na polícia, né? O que você se foda na polícia? Cara, é bandido, irmão E aí, deixa os cara aí, tá? Os cara aí, deixa os cara aí, tá? Falar que é policial eu também posso, irmão É Isso, amor Você tá dirigindo? Tá bebendo? Tá bem, hein, mano? Ah, que é sem álcool Já vou postar na rede social Que é isso? O seu vai perder o emprego, mano Sim, álcool, mano Que é isso? Perdei o emprego Ah, então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou Que fome, mano Tchau 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 Tchau